Eu estava puxando o arroz aqui, mas da dor A poupada no DLN de ser multa, outra mão no beijo E um abraço mais gatada, não vou andar Para ir para brigar, como nessa que é demais Como lá com saropa de grita, não torno demais O teu jupar vai no mato, olha que coisa legal Hoje aqui tô de cara, tô só doido e mal Apertaram-se as mãos, coisa que eu me desquisei Eu tô até o palma das cadeiras, deixar alguém que me levou Valeu meu barulho, não tava se não existia Obrigado, senhor de aqui, eu sou MC, eu liga O bar de carvalho, mas ninguém tá batido A poupada no DLN de ser multa, outra mão no DLN Não sei o que eu tô contado, que eu tô procurando Até o incômodo, eu vou passar, eu vou mostrar Como que lembra essa aqui? Apertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Canta mais alto! Vamos lá! 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 Vamos lá!